Olá, Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal a mais um TT News, ao TT News do mês de Julho que mais uma vez foi um mês em cheio e como diz o nosso querido amigo Eddie The shire, the shire is burning So murder it is Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal mas antes de começarmos, vocês já sabem como é deixem já um grande gosto neste vídeo subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT e fazer parte da nossa membership ou então também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado neste mês vamos fazer novamente aquilo que fizemos com as notícias de junho vamos ter dois TT News porque mais uma vez tivemos imensas notícias especialmente notícias relacionadas com a série então no vídeo de hoje iremos falar sobre todas as outras notícias lançamentos de livros, informações sobre jogos notícias de cada casa, eventos na próxima sexta-feira aí sim iremos ter o TT News com notícias sobre a série The Rings of Power Os Anéis de Poder este mês foi um mês em cheio com novidades sobre a série porque foi a Comic Con de San Diego e foi lá que foi finalmente revelado o trailer o trailer oficial da série The Rings of Power porque até agora só tínhamos tido teasers só para citar aqui também duas das mais importantes notícias foi revelado que Simon Tolkien, filho de Christopher Tolkien e Ned Tolkien é consultor na série e também foi revelado que Bear McCreary conhecido pelos seus trabalhos em Outlander, em Walking Dead, em Black Sails e também nos novos jogos de God of War foi revelado que ele é o compositor da trilha sonora, da banda sonora da série The Rings of Power sendo que Howard Shore irá fazer a música tema mas isso fica então para o vídeo da próxima semana já começámos o vídeo com um easter egg que tivemos na série Stranger Things da Netflix um easter egg onde o nosso querido personagem Eddie faz uma referência ao Senhor dos Anéis pois ele diz que como o chairo está a arder, como o condado está a arder vamos então para Mordor e repararam neste easter egg aqui no trailer do segundo filme de Shazam que foi agora também revelado durante a Comic Con de San Diego pois bem, vemos aqui então um personagem que tem uma t-shirt, uma camiseta com a árvore de Gondor agora vamos passar às novidades de chegada a casa e foi no dia 1 de Julho que o nosso site www.tokentalk.com.br celebrou um ano de vida pois bem, o nosso site é um grande motivo de orgulho para nós pois foi algo que demorámos a construir durante muito tempo que teve um grande processo de criação mas que finalmente está aqui para ver a luz do dia no nosso site vocês podem encontrar várias informações sobre o canal vários tipos de conteúdo notícias, notícias também sobre a série mas algo muito interessante e importante e exclusivo que está no nosso site são os artigos escritos pelo nosso caro mestre Ronald Kiddins regularmente vamos partilhando com vocês vários artigos escritos pelo mestre Ronald onde ele faz alguma pequena análise sobre o legendário ou então mesmo artigos com curiosidades por isso convido-vos a passarem por lá pelo nosso site pois é conteúdo incrível quero também apresentar-vos os dois novos quadros aqui do Tolkien Talk em primeiro lugar vou falar naquele que já saiu no sábado passado e que irá ter agora o segundo vídeo amanhã temos agora um quadro que é o Cortes do TT que basicamente são cortes das nossas lives especialmente agora com as lives da série que chegam a ter tipo 3 horas há muita informação que fica ali perdida no meio de todo esse tempo então as partes mais importantes das lives onde fazemos alguma análise claro sempre a conteúdo do legendário alguma análise, algum pequeno estudo nós vamos lá às lives fazemos o corte e publicamos como um vídeo individual assim a informação não fica perdida os cortes irão sempre sair no sábado e o do dia da manhã irá ser sobre Simon Tolkien e o facto dele agora ser consultor da série e agora na segunda-feira no dia 8 iremos ter a estreia de um novo quadro aqui no canal que é o TT Languages que irá ser apresentado por Augusto Ornelas leitor e estudioso de Tolkien há praticamente 30 anos e o Augusto está aqui para se apresentar a vocês olá Augusto Olá Inês, olá Tolkien Talkers meu nome é Augusto Ornelas e toda segunda-feira a partir de 8 de agosto nós vamos nos encontrar aqui para conversar sobre os idiomas criados por Tolkien e sua paixão pela linguagem até lá Muito obrigada Augusto por isso pessoal vocês já sabem apontem na vossa agenda dia 8 de segunda-feira aqui no TT irá começar o quadro TT Languages este quadro é uma ótima adenda aqui para o canal pois ele permite-nos aprofundar ainda mais naquele que é um dos pilares principais do legendário de Tolkien que é a criação das suas línguas dos idiomas das pronúncias por isso pessoal não percam agora vamos lá então falar aqui dos vídeos que fizemos neste mês para além das lives relacionadas com a série em relação a vídeos de estudo tivemos um vídeo sobre os elfos silvestres sobre Kande sobre o sono de Havana sobre o Morrowind e sobre o círculo do julgamento em relação a resenhas temos a resenha da trilogia do Senhor dos Anéis com as capas da série e a resenha do livro J.R. Tolkien Companion and Guide por Angie Hammond e Christina Skull tivemos também um vídeo sobre um suposto filme do Hobbit pela Disney fizemos também um vídeo sobre a artista Jenny Dolphin e tivemos então aqui o nosso último vídeo sobre Londres um vlog que eu e o César gravámos por Londres tivemos também um vídeo onde mostramos algumas fotos da vida de Tolkien dos últimos anos da sua vida e tivemos também ainda a HNC a história não contada Gimli visita Ithilien e o TT Lewis com a resenha do livro sobre histórias e é claro tivemos também então o nosso primeiro corte do TT e é claro não podia deixar de citar aqui a nossa live de membros e esta live foi um pouquinho diferente porque eu estava de férias o Sérgio teve um compromisso familiar então o nosso pequeno Hobbit César ficou sozinho na live mas ele não se safou nada mal pois tivemos o nosso vamos dizer oficial terceiro encontro do Tolkien Talk porque o César dividiu a câmera dividiu o ecrã dividiu a tela com vários membros do nada tivemos 5 membros que decidiram aparecer um ecrã para partilharem as suas experiências para partilharem as histórias foi uma live incrível porque como nós já dissemos aqui as lives de membros são sempre lives com muito menos aderência não é? são lives fechadas só para quem é membro então são lives muito mais descontraídas onde falamos sobre coisas à toa sobre o legendário sobre dúvidas por isso vamos criando uma ligação com os nossos membros os 5 membros que participaram na live foi o Fábio Borazzini o Gabriel Telchar a Lara Tuck a Bernarda de Santos e o Ian Rafael e é claro tivemos também sempre os outros membros a acompanhar a live pelo chat por isso pessoal se vocês ainda não são membros aqui do TT não se esqueçam tornem-se membros nós temos 3 níveis de membership a membership aqui do Tolkien Talk o escudo de ferro o escudo de Galvorn e o escudo de ouro por isso se vocês quiserem e puderem ajudar o canal de forma monetária e ter mais conteúdo para além do conteúdo que nós já gravamos aqui por o canal que se mantém o do costume aqui no Youtube no Instagram nas redes sociais tornem-se membros do TT para passarem a ter conteúdo exclusivo e que é feito também com todo o amor e carinho por vocês mais uma vez muito obrigada a todos os membros porque o vosso papel é de facto muito importante no nosso crescimento agora vamos falar de dois eventos que ocorreram durante o mês de Julho aí no Brasil e que tiveram é claro também a pertença do TT vamos começar por falar na Bienal do Livro de São Paulo a 26ª Bienal do Livro de São Paulo ocorreu entre os dias 2 e 10 de Julho no Expo Center Norte da capital paulista o evento teve a sua última edição presencial em 2018 porque a edição de 2020 foi é claro cancelada por causa da pandemia retomou depois de 4 anos e o evento bateu todos os recordes de público da sua história com mais de 660 mil visitantes tendo esgotado completamente o volume de pessoas foi tão grande que deixou de haver rede de telemóveis de celular rede e dados móveis e internet não havia bugou todas as grandes editoras montaram-se tantos no evento e Harper Collins deu destaque para C.S. Lewis e para J.R. Tolkien para C.S. Lewis tínhamos uma vitrine com as obras em capa dura do autor que vocês já conhecem aqui do nosso quadro do TT Lewis e também uma surpresa tínhamos lá um guarda-roupa onde podíamos olhar para a fechadura e descobrimos que a editora iria ser a nova casa das crónicas de Nárnia já para o pai da Terra-média para o nosso kid Tolkien havia um grande anel iluminado e um painel com as capas da trilogia do Senhor dos Anéis com aquela arte dos anéis de poder milhares de pessoas tiraram fotos aqui dentro de um anel como podemos ver aqui por exemplo a Isa da Vila dos Hobbits a Annie da página Leia Antes de Morrer e aí podemos ver também aqui a Débora que vocês já conhecem aqui do TT pois ela já gravou um TT Music onde canta aquela música do Tom Bombadil Bela Boneca e inclusive claro o nosso Hobbit César Machado esteve lá presente no evento e encontrou alguns membros do canal e outros Tolkien Talkers que lá estavam e foi agora também em julho no dia 16 e no dia 17 também em São Paulo no ginásio de Ibirapuera que tivemos um novo concerto do Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis e no concerto neste caso do filme das Duas Torres estes concertos basicamente são assistir ao filme do Senhor dos Anéis neste caso as Duas Torres com a orquestra ao vivo e é algo que eu queria muito assistir um dia e tivemos presente no evento a nossa querida Mihei a Mihei aqui do TT e temos aqui também uma foto com todo o pessoal com todos os tolkienistas os estudiosos de Tolkien e temos aqui em destaque as bandeiras da Toca do Rio de Janeiro e da Toca de Rio Preto vamos então falar sobre livros e tivemos uma grande novidade há muito esperada pelo público aí no Brasil finalmente vai sair o novo Atlas da Terra Média por Karen Wynne Fonsett este Atlas já havia sido publicado aí no Brasil mas já há muito tempo que não estava à venda e encontrava-se apenas a preços super exagerados então finalmente iremos ter a nova edição do Atlas e irá ter muitas novidades o Atlas não irá ser nada não irá ser parecido com esta edição aqui o original pelo menos que esta é a edição revisada de 91 da Yukten Miflin então em primeiro lugar o Atlas tinha um brinde que entretanto já esgotou que é um mapa em tecido em A3 da Terra Média de Arda entretanto esse brinde já esgotou durante a pré-venda e de momento não há qualquer informação de que a editora irá produzir mais unidades desse mapa portanto de momento podem esquecê-lo o livro irá ser no padrão da HarperCollins capa dura com fitilho papel pólen e a grande novidade é que o miolo irá ser um miolo com quatro cores ou seja o livro não vai ser assim com estas cores assim acastanhadas simples ele irá ter um tratamento de cor inédito para dar destaque aos mapas para que possamos ver o relevo e a profundidade dos mesmos para além disso o Atlas irá ter dezenas de correções inéditas pois como eu já disse esta edição aqui é de 91 e é a edição revisada não houve novas reedições ao longo de todos estes anos é claro foram se encontrando algumas incongruências alguns erros que têm vindo a ser anotados no caso a edição brasileira irá ter estas mesmas correções em relação ao tamanho do livro ele irá ser no mesmo formato do Óbito anotado do Cartas do Pai Natal do Papai Noel e também do Mr. Bliss do Senhor Boaventura então irá ser aqui desta altura o Atlas irá sair no dia 29 de Agosto para além da edição de 3 volumes da trilogia do Senhor dos Anéis com as capas da série que já temos aqui resenha vamos ser também o Senhor dos Anéis em volume único com capa da série foi revelado em Julho que irá sair então a edição original entre aspas a edição britânica e também a edição brasileira com data para dia 15 de Agosto e nós agora na quarta feira passada já fizemos aqui a resenha da edição brasileira foi também revelada que a livraria Waterstones a livraria britânica irá ter uma edição exclusiva do Senhor dos Anéis com data de lançamento para dia 1 de setembro iremos ter então a trilogia em paperback mas o especial destas edições é que irão ter sprayed edges ou então pintura trilateral vermelha vocês lembram-se das edições do Senhor dos Anéis que são irmãs digamos deste Hobbit aqui aquelas edições em tecido lindíssimas que hoje em dia também só se encontram a um preço muito alto no site da HarperCollins temos lá então que estas edições irão ser relançadas temos então aqui os três volumes do Senhor dos Anéis e que irão ser lançados em art cover não sabemos se irão ter alguma alteração se irão ter alguma novidade especial mas já é bom haver novas reedições destes livros aqui pois são livros que têm muita procura ainda mesmo hoje em dia mas é claro eles vendem-se a preços muito elevados vamos falar mais uma vez em Ooroso Tzili renomado tolkienista italiano pois ele irá lançar um novo livro o livro será o guia completo do mundo de Tolkien e irá sair no dia 23 de agosto pela editora Valardi este livro irá ter um profácio de John Howe e um profácio de Brian Sibley este livro irá ser uma espécie de enciclopédia pois irá abranger é claro as diversas obras de Tolkien falar também sobre algumas curiosidades de personagens irá ter um guia de A a Z da Terra Média irá falar também nos filmes e nas diversas adaptações com curiosidades e novidades o livro irá revelar curiosidades e segredos do universo de Tolkien e também do seu autor para além de termos agora as crônicas de Nárnia iremos ter também mais um novo lançamento de C.S. Lewis que será a trilogia cósmica mas em volume único pois antigamente tínhamos a trilogia cósmica em três volumes que já não está disponível e agora iremos ter apenas num único livro algo que tudo indica irá sair no dia 15 de agosto e a trilogia cósmica é uma história de ficção científica escrita por C.S. Lewis vocês sabem aquela história que C.S. Lewis e Tolkien iriam escrever uma história sobre viagem no tempo e viagem no espaço C.S. Lewis ficou a descrever a história sobre uma viagem no espaço e foi então que surgiu daí a trilogia cósmica Tolkien ficou a descrever uma história no tempo mas é claro Tolkien nunca acabou essa mesma história e aquilo que temos dela é aquilo que encontramos no quinto volume do History of Middle Heart The Lost Road and Other Writings nós acompanhamos as aventuras do Dr. Ramson este personagem Elwin Ransom é um professor e filólogo que foi inspirado no próprio Tolkien acompanhamos então as suas aventuras que incluem viagens pelo espaço criaturas mágicas e descobertas surpreendentes é um thriller envolvente com um grande número de implicações filosóficas isto porque ao colocar o seu protagonista em situações inesperadas o autor usa a ficção para explorar as condições humanas fundamentais e revelar verdades transcendentes o livro está com data de lançamento também para dia 15 de agosto agora vamos falar de uma descoberta importante que foi feita agora em julho pois foi encontrado redescoberto um manuscrito muito importante de Tolkien este manuscrito chama-se Concerning the Horde The Horde é um poema que encontramos aqui nas aventuras de Tom Bombadil e que está traduzido como o tesouro ou seja o manuscrito Concerning the Horde será algo como sobre o tesouro eu irei fazer um vídeo basicamente só sobre este tema aqui sobre este manuscrito porque há muita informação a ser partilhada mas quero apenas aqui contextualizar-vos sobre este documento assim de forma geral este manuscrito contém informações que se Christopher Tolkien tivesse tido acesso a elas quando estava a editar o Silmarillion aquilo que temos no Silmarillion hoje em dia poderia estar escrito de forma diferente em 1964 Tolkien respondeu a uma carta de Aileen Elgar sobre o livro das aventuras de Tom Bombadil nessa carta Tolkien escreveu um manuscrito que é o Concerning the Horde parte dessa carta nós encontramos no livro das cartas de Tolkien a carta 255 nesse mesmo manuscrito Tolkien desenvolve sobre o poema que fala sobre um tesouro e sobre a ganância desse mesmo tesouro nós já te falámos neste poema no TT do anão do anão miúdo neste manuscrito Tolkien começa também a desenvolver sobre a ruína de Doriath e sobre a morte do rei Thingol como era uma carta que Tolkien enviou para uma pessoa e que depois foi sendo comprada por outras pessoas ao longo dos anos Christopher Tolkien ao editar o Silmarillion não tinha conhecimento das informações que constavam na carta e que contam uma versão diferente dos acontecimentos da ruína de Doriath diferente daquilo que temos no Silmarillion publicado em 1984 Corsina Skull teve acesso a parte deste documento pois ele estava para leilão para além da carta completa que Tolkien enviou à senhora Aileen Elgar no quarto temos só um pequeno excerto tínhamos então esse manuscrito e ainda uma árvore genealógica dos meio-elfos dos Peredil Valerio Merenda da Associação Italiana dos Estudos Tolkienianos decidiu então ir à descoberta à procura deste manuscrito com a ajuda de Jeremy Handmans o Tolkien Collector's Guide e de Peter Collier eles conseguiram então localizar depois de muita procura e depois de saberem que o artigo foi sendo comprado por várias pessoas conseguiram localizar então a pessoa que o tinha e Peter Collier estava prestes a comprar o documento porém a pessoa faleceu e como os documentos faziam parte de um fundo com a morte do comprador a sua herança foi diretamente para leilão os documentos foram para leilão no dia 16 do 7 pela Heritage Auctions o valor base eram 15 mil dólares e os documentos foram vendidos por 150 mil dólares porém para que toda a gente pudesse ter acesso a Heritage Auctions disponibilizou no site os documentos as digitalizações dos documentos com alta resolução assim depois Jeremy Handmans do Tolkien Collector's Guide disponibilizou a transcrição da informação que temos então nesse documento como eu disse eu depois irei falar em específico sobre a informação que temos aqui no manuscrito concerning the Horde mas só para vocês perceberem temos informações sobre a morte de Thingol sobre o cinturão de Melian sobre o tesouro de Nargothrond sobre a ruína de Doriad informações estas que poderiam alterar que são diferentes que conflitam com aquilo que temos no Silmarillion publicado vamos passar então aos jogos no dia 7 de julho tivemos a Nekon Connect foi um evento da empresa francesa Nekon para trazer algumas novidades sobre os jogos e lá foi lançado um novo trailer do jogo Gollum e nesse trailer pudemos ver Shilop Larakna os Nazgul Thranduil e também Gandalf agora também durante o mês de julho foi informado nas redes sociais do jogo que o jogo irá ser adiado há alguns meses o jogo estava com lançamento para dia 1 de setembro este adiamento até é uma coisa boa porque se for para melhoramentos nós queremos que o jogo saia com a maior qualidade possível e também porque a série vai sair no dia 2 de setembro então o lançamento do jogo iria ficar um pouquinho nas sombras então assim ficamos à espera da sua nova data de lançamento e que tenha todo o destaque possível depois iremos estar aqui para falar sobre ele saiu também um teaser do novo jogo que iremos ter para o telemóvel para o celular Heroes of Middleheart e neste teaser fala-se um novo anel eles até mostram mesmo um outro anel no jogo por isso resta-nos saber que anel é esse vamos lá então falar nas figurinhas que foram anunciadas neste mês e foram também muitas então da Ueta temos 3 novos mini-hepics temos o mini-hepic que é o Treebeard o Barbaro temos também mais um Frodo e temos também mais um Gollum da linha Classic Series temos um novo Gandalf the White e da linha Figures of Fandom temos Saruman e Glimli e foi anunciada também da Masters Collection assim a mega linha da Ueta esta figurona que são os pântanos mortos no próprio site da Ueta esta figura vale 2.500 dólares da Primond Studios tivemos também então uma revelação de mais uma figurona mais uma estatueta de Witch King of Angmar e aí temos dois novos tubs Merry e Pippin eu só não acho muita piada ao facto de Pippin ter por exemplo a armadura de Gondor não é? e o Merry estar com a roupinha de óbito normal ou faziam os dois com roupinhas de óbito para combinarem com o Frodo e com o Sam ou então faziam o Merry também com a roupa de Gondor de Rohan mas pronto são escolhas em relação a aniversários deste mês foi em julho que se celebrou o aniversário do tolkienista Brian Sibley que é ele o editor agora do novo livro de Tolkien que irá sair The Fall of Númenor A Queda de Númenor e tivemos também o aniversário de Colin Duriez Colin Duriez é também um tolkienista e autor de livros como por exemplo O Dome da Amizade e Tolkien e o Senhor dos Anéis um guia para a Terra-média e já temos resenha destes dois livrinhos aqui no canal para além disso celebraram-se também os aniversários da nossa querida Liv Tyler Arwen e também o aniversário de Benedict Cumberbatch que interpretou Smog e o Necromante nos filmes do Hobbit foi também no dia 29 de julho que se celebrou o aniversário da Irmandade do Anel da Sociedade do Anel que saiu em 1954 E é isto pessoal espero que tenham gostado deste vídeo de ficar a conhecer todas estas novidades todos estes lançamentos foram muitas coisas incríveis comentem aqui em baixo qual a novidade que mais gostaram se vão comprar estes livros todos se vão comprar alguns se não vão comprar nenhum se querem bonequinhos se não querem bonequinhos partilhem aqui connosco o canal agora está a todo vapor e é claro queremos agradecer o vosso apoio não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do canal fazer parte da nossa membership e também podem deixar aqui em baixo o valeu demais ou um obrigado também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site onde temos lá os artigos incríveis de Ronald Kims também nos podem ajudar através da Amazon comprando através dos nossos links ou então subscrever a Amazon Prime Video através também do link do TT ou então também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho 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 A CIDADE NO BRASIL